Amigos, nós ganhamos aqui mesmo, não se preocupe não, o governo é esse, não, a gente não tem nada. Vai ter que falar com a gente, vamos sair amanhã com a gente. Não, vai, daí vai correr, vai tomar outro. E a sua parte, já vai botar os fotogênitos, né? Ah, a outra tem que tomar, vai, 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 vai. A gente vai botar você em frente, eu não sei, só tem frente de esse, não, a gente vai botar você em frente. o 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